Eu acho que vai mudar, pode ser que mude o cronograma também, né, da festa e tudo. Foi eu que saí no Televoto de merda, pedi meia hora lá naquele programa de merda. Você o que de merda? De tudo que ela falou, meia merda, merda. Foi eu que saí no Televoto flash de 30 minutos, ridícula. Você saiu nesse negócio de flash de volta? Lá no que você fez? Em um segundo eles abriram o Televoto, assim, a votação e meia hora eu saí. Porra. Na final. Obviamente, pera.